O Supremo Tribunal Federal suspendeu a ação contra um dos acusados de exploração sexual em Londrina. A decisão foi do ministro Ricardo Lewandowski, mesmo no recesso do Supremo, e beneficia o auditor fiscal da Receita Estadual, José Luiz Favoreto. A liminar atende a reclamação direta do advogado Walter Bittar, depois que a Justiça de Londrina negou o pedido de acesso a áudios e vídeos. A defesa queria o teor dos depoimentos da delação premiada de Luiz Antônio de Souza, também auditor, e do fotógrafo e ex-assessor do governo, Marcelo Caramori. O esquema de exploração sexual foi descoberto em janeiro deste ano e corre em segredo de justiça. Com a liminar do STF, o processo fica parado até o julgamento final da reclamação. A audiência, prevista para 4 de agosto, na 6ª Vara Criminal de Londrina, não deve mais ser realizada.